Bom dia a todos vocês do grupo aí moçada, tudo bom? Tudo em paz? Bora levantar, bora acordar, bora trabalhar, bora oferecer, vender, semelhante, fete, passei, pago, dezembro, janeiro, roma rocha, buritinho, dezembro, rio, se aproximando, todo mundo, vai descer pro Ceará moçada, geral, temos as fotos, um abraço, bora solto, bandido, santo, todos com Deus, valeu, tchau, tchau, valeu, alô.